Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre. Tudo bom com vocês? Pessoal, vou começar o vídeo aqui, entregando toda a honra e glória ao nosso Criador. E seguinte, eu já apresentei esse tema em uma live e o pessoal pediu para mim fazer um vídeo, porque ia ficar melhor aí para divulgar. Tá certo, né? Ok. Então vamos lá. Seguinte, meus amigos, existe um grande mistério na Antártica. Existe uma região da Antártica que se chama New Schwabland. ou Nova Schwabia, certo? E ela foi conquistada no final da Segunda Guerra Mundial pelos alemães. Exatamente. Pelo terceiro Reich, certo? Daquele cara lá que a gente não pode falar o nome aqui, né? Mas vocês sabem quem é, né? O bigodinho aquele, né? Então... O que que aconteceu? No final da Segunda Guerra Mundial, mais de 200 mil alemães vieram para a região da Antártica, tá? Fugindo da Europa. Porque eles perderam a guerra nos continentes. Certo? Inclusive dizem que o próprio bigodinho veio para cá. Que ele não se matou. Que ele veio para aí. Para a Antártica. Certo? No modelo real, fica aqui no Oceano Índico, ó. Toda essa região aqui pertence à Alemanha até nos dias de hoje. Para vocês verem, né? Então... E quando terminou a Segunda Guerra Mundial, né? Depois de algum tempo, os Estados Unidos, sabendo que esses alemães estavam na Antártica, estavam aí nessa New Schwabland, nessa região, o que que eles fizeram? Então, criaram a maior operação militar marítima até dos dias de hoje. A Operação High Jump. Certo? Comandada pelo Almirante Richard Byrd. Então, foi uma força-tarefa aí, incluindo mais de 4 mil homens, 13 navios, porta-aviões, 33 aeronaves, né? E eles tentaram entrar na New Schwabland. Tentaram invadir essa região aqui dos alemães. E foram corridos daí. Pois é, os Estados Unidos perdeu essa batalha. Teve porta-aviões afundado, navio destruído, submarino naufragado, teve avião derrubado. Pois é, né? Uma tecnologia que os alemães tinham aí. Ou ainda tem, a gente não sabe. Beleza? Mas sabe que tem um mistério ainda maior, galera? Tem um mistério ainda maior aqui. Vocês sabem como que é o emblema dessa... Hoje em dia chamam de base científica, né? Vocês querem ver o emblema desse lugar? Dessa New Schwabland? Está aqui, ó. Está aqui, né? A Neumeyer Station. É uma, entre aspas, base científica dos alemães. Que fica na mesma região da Nova Schwabia, nos dias de hoje. E o que chama a atenção nesse emblema? Esse emblema você encontra facilmente aí na internet. É só digitar esse nome aqui, ó. Neumeyer Station. Você vai encontrar esse emblema. O que chama a atenção é que eles mostram aqui o suposto continente antártico e tem uma lupa aqui. Para que serve uma lupa? Para você investigar algo. Você lembra do 007? Aqueles filmes antigos dele, né? Ele usava uma lupa. James Bond, né? Então, os investigadores usam uma lupa. Então, uma lupa serve para investigar, para aproximar, para mostrar algo que a olho nu você não vê. E olha o que tem dentro dessa lupa aqui. Do emblema. Três pirâmides, meus amigos. Exatamente. Está aqui, ó. Você pode procurar na internet. Não fui eu que fiz um Photoshop aqui. Tá, pessoal? Eu não sou a NASA, não. Então, existe três pirâmides aqui dentro. E agora, vocês vão ficar com um vídeo aí. Que é um dos vídeos best-sellers aqui do canal, né? Tem... Só que no canal tem mais de 200 mil visualizações. Eu coloquei ali alguns anos atrás. Porém, entrou muita gente nova que ainda não assistiu. Foi compartilhado por outros canais. No Facebook. Já passou de um milhão de visualizações esse vídeo facilmente. Facilmente. Certo? E vocês vão ver pirâmides na Antártida. Exatamente. Então, depois da borda, são milhares de quilômetros até chegar ao domo. E nessa região, existem muitos mistérios. Certo? Compartilhem. Deixe seu like. Estamos juntos. E fique aí com as pirâmides da grande borda do mundo. Tchau. 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 I won't stop till I hear him say 6am and I'm up again I got tired eyes Need a cup of blend That's right In the AM That's my only friend No light Just the sun Coming up on the horizon I lose track of time Yeah, I move fast and climb A new class divine Yeah, true passion shines And I'm through passing time I choose stacking dimes You snooze half the time While I move passing by I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods No, I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build on every captain's face I won't stop till I hear him say Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh I've been dreaming, nodding my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game that we say I need a break I'm done, staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on I'm done, staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on I wanna be so high, I wanna be great I'm gonna be so high, it's never too late Game face on when I chase like that, yeah Play so strong with a knife in the back I'ma swing home run like a baseball bat Gonna see me rise, you can hate on that I don't play both sides, do me no cap I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me slack I'ma snide how you fall, it's how you get right back up That's how you get tough, calluses on my hands so rough Yeah, I call your bluff, I'm not the one Mess with me, come now we're done Just cause I'm so done, you had your fun And now you're gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip, put your name on it But I'ma let you slide cause you ain't worth it Time to stay strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on Time to stay strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on I wanna be so high, I wanna be great I'm gonna be so high, it's never too late To be what I want, I'll keep dreaming on E aí 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 E aí